E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? João Batista com vocês. Nesse momento eu quero mostrar para vocês essa balsa improvisada de bambu, essa jangada de bambu como é conhecido, que nós fizemos para fazer a limpeza da lagoa aqui no sítio. E nós utilizamos 12 bambu e coloquemos 4 galões de 20 litros por baixo para flutuar na água. Eu irei mostrar para vocês como eu utilizo ela, como eu me posiciono em cima dela para locomover na lagoa para fazer a limpeza das tabuas. Estou tirando as tabuas, que as tabuas vão invadindo a lagoa e se você deixar elas toma conta. Estamos jogando para fora para limpar a lagoa. Estou tirando as tabuas. Estou tirando as tabuas. Vamos lá. 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 Vamos lá.